Bom dia. Bom dia, senhor apresentador. Bom dia a todos os ouvintes lá na casa e técnicos da RTC. É importante mesmo, tendo em conta o contexto que a gente vive, para a gente estar em um ambiente de crispação social, onde não tem conflitos cada vez mais a gente com mais regularidade, por isso é importante refletir sobre a data ali. E quaisquer que é a iniciativa que a gente pode tomar, que é mais importante para a gente promover esse espaço tão desejado? Onde é que essa iniciativa? Não está a chamar de começo lá na casa. Mas antes de começar lá na casa, cada um de nós deve refletir também sobre os nossos atos. E, acima de tudo, naquele ambiente familiar. Como se nunca se cria um ambiente familiar também de paz, de respeito, é mais difícil ter um ambiente na boa comunidade, de boa comunidade a bom país, certo? Então, cada um de nós tem a responsabilidade de chamar para não cultiver a paz. Então, antes de ser um trabalho coletivo, ele deve começar individualmente, né? Exatamente, deve começar individualmente na seia familiar, depois a tabata progride. E não fala ali sobre isso, de cultivo cedo, mas falando de juventude. O modo que a juventude pode ter também esse papel no todo esse processo de construção ali. Exatamente. Tendo em conta que a juventude tem um Estado conectamente ligado, né? Então, a juventude pode ser também um mensageiro de paz no mundo. Mas é importante também no capacito da juventude em termos de conhecimento de direitos humanos. Ou seja, naquela parte ali, a educação tem um papel fundamental para não fazer com que a juventude concha aqueles direitos humanos e aí agora se pode ser um mensageiro. E, Lina, como é que está fazendo uma avaliação desse trabalho que a gente está fazendo no dia a dia? Exatamente. Na Cabo Verde, tendo em conta a nossa realidade, principalmente naqueles centros urbanos, seria bom não tentar englobar associações comunitárias. Então, o conflito que tem naqueles zonas podem ser resolvidos ou mediados para que os agentes comunitários, para que associações comunitárias, claro que eles devem ter uma formação nesse sentido. Mas, por isso, que bobo tem que associações comunitárias envolvidas naquele processo ali, então acaba para ser mais fácil fazer as mediações de conflito para que vai para outras instâncias, para uma maneira que os agentes comunitários eles são conhecedores de serem comunitários. Então, acaba para ser mais fácil se uma associação comunitária faz uma mediação de um conflito, de que vai para o tribunal, por exemplo. Que é pessoas estranhas e que tem tudo aquilo complexidade. Então, nesse caso, não vou falar, mas mesmo associações que nunca trabalham diretamente nisso, tem uma eficiência nas mediações ali? Exato. Então, acredito que eu nessa filosofia ali, se não conseguir capacitar que as pessoas que trabalham nas associações comunitárias, dando essa formação de mediação, acaba para a jura tchau, não facilita, sempre assim que esses pequenos casos, a maioridade tchau vez, nunca até tem essa perceção de importância de qualquer papel fundamental de associações comunitárias dentro dessas comunidades. E na provisão? E de que forma não pode ser que cultiva a paz? Cultiva a paz, não acredito que é uma... é importante, não tem um... não tenta perceber uma... que é parte de ensinamentos religiosos, independentemente de religião. Vamos lá de... Toda religião está procura em China bem, certo? Independentemente de religião que você defende, mas que esses ensinamentos que estão naqueles livros sagrados, acaba para ser uma inspiração para nós e também acaba para guiar a nossa atuação na sociedade. Por isso que se nós não tenta, em China, e tenta incorporar, que a palavra é correta, tenta incorporar que esse ensinamento religioso, de certeza, não está conseguindo ter um sociedade mais harmonioso. Vamos aqui, não tem um foco comum. Exato. Não, como a base, base... Base ou mesmo. Base ou mesmo, seja, agora, o que te acaba para diferenciar é a interpretação, a interpretação que cada um se notará mais, que é a base extremamente boa. Exato. E nessa data, nunca se vê ali na Covid, e se não está... Nunca se vê também se é bobo, se é por dentro, de atividades que podem ser desenvolvidas, e também celebra esses dados com atividades que é mesmo direto a questões da paz é importante? Exato. Então, hoje há algumas celebrações, né, que já acontecessem, mas, muito acredito que a paz deve ser um máximo de todo o dia. É capaz de ser só celebrar esse dia 21, mas, em cima, o próprio tema de exano, ETA-FLAC foi declarado pelas Nações Unidas, que não deve cultiver a paz, cultiver a paz de todo o dia, é um trabalho que nunca acaba para fazer as ligações, em cima, que a paz é um planta, ou seja, que não deve regar, não deve cuidar dele, deve ter um sol. Ou seja, é nessa filosofia, nessa ótica ali, que nós também não deve cuidar, ou seja, não deve cuidar de paz, e fazer com que a paz seja um lema de nossa vida. Atualmente, não tem isso, de outros países, que nós, 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 não tem, nunca tem histórico, de guerras e tal. Como é que os outros países, podem ser até influenciados na combate à guerra, por exemplo? Como é que nós, nós, no nosso caso ali, como é que não podem ser até influenciados nesse combate? Exato. number 1, é um país pequeno, mas, talvez, não pode ter, não pode ter, um posicionamento sobre alguns, tem que ser, alguns temas internacionais, onde é sempre importante não tentar deixar marco, não levar uma mensagem de paz como a de conflitos de diversas ordens conflitos políticos, econômicos religiosos até mas nós como um país que nunca teve guerra graças a Deus e não está perigoso porque até não pode até ser uma referência para outros países a nível internacional não deve reforçar aquela ideia de diálogo não deve reforçar aquela ideia também de compreensão talvez o que está a nível global é aquela compreensão é aquele o inalugar daquela outra pessoa em vez de não estar naquela ótica de crítica de pontadeiro e para fim de conversa que mensagem? não serve-me cada vez mas necessário não tem ou que não tem papel de paz não tem papel de paz é na casa é na rua é entre países e que mensagem que tu aproveita por achar justamente na celebração desde a data ali exato mas uma vez a mim te inspira muita procura muita procura e inspira a minha atuação naquelas doutrinas religiosas que é que é um clichê mas se não tenta fazer aquele ensinamento amar o próximo como a ti mesmo e mesmo até para não tentar praticar e ter um espírito de perdão de benevolência é coisa que te ajudam a criar um ambiente e horas que não tem um ambiente inspirado naqueles valores que inflam não te acaba para cultiver a paz e para trazer um mundo melhor e para contribuir mesmo para aquele ecossistema para criar um ecossistema favorável a paz muito bem nos agradeço nos agradeço pela presença ali no programa mais uma vez e que trabalhe nisso cada vez mais o ingressor deseja um bom fim de semana e um fim de semana de paz exatamente um bom fim de semana para nós todos muito bem